Estamos em Setúbal, na edição 44 do Campeonato Nacional das Profissões. A cidade recebe cerca de 400 jovens que chegam de norte a sul do país e ilhas. Para esta competição, quais são as suas expectativas? Principalmente dar uma melhor, não estou à espera de um resultado fixo, só dar uma melhor. E a tua equipa já tem alguma estratégia para a competição? Tenho, segredo nosso. O que é que esperas desta competição? Conseguir fazer os três dias de prova e tirar um bom proveito daquilo que viemos cá fazer. As expectativas? Dar uma melhor e, no final, dar para os seus resultados. As expectativas é, principalmente, ganhar o concurso, levar uma medalha para a região e representar da melhor maneira a madeira. Somos trabalhadores com o melhor factor de criação da riqueza. Somos trabalhadores com formação qualificada que torne as reações mais competitivas. Digamos, o objetivo destes campeonatos não é só reconhecer os melhores dos melhores. É também dar visibilidade àquilo que de melhor se faz. É onde é a decisão e a formação emocional. Por isso, Portugal está a ver uma boa fase. O país conta muito com os seus jovens. Nós não queremos que os jovens se vão embora. Queremos que fiquem em Portugal e que seja em Portugal que podem aplicar tudo o que estiveram a investir, a estudar, a aprender ao longo destes anos. É bom para todos. É bom para os jovens, para as famílias, para o país. E, por isso, sim, estes campeonatos vêm também numa boa altura. São uma boa demonstração do que se está a fazer. E espero que inspirem também muitos jovens para seguir a formação profissional, que é uma área com futuro. Legenda Adriana Zanotto